Terná, você viu? Batemos mais um recorde. O nosso amigo Donizete, ele sempre foi campeão em tamanho, principalmente na qualidade. Ele faz coisas grandes, mas com qualidade. Olha isso, ó. Isso desde quando ele tinha aquele carrinho de lanche caidinho, tadinho. É verdade. Agora ficou piorado, ele deu de chapelão, mas sempre primou pela qualidade do produto, pelo sabor. Ele é um cara maravilhoso. Merecedor de tudo, né? Merecedor. Isso é um colchão, não é coxinha? Menino, 8 quilos, 550. Eu vi, eu estava percebendo você tirar a fita isolante ali. Você viu? Eu vi, pô, mas será quase 8 quilos e 600 gramas, quase 9 quilos. E o recorde era muito fofinho. Essa é a coxinha teta de moça. Essa aqui é um tetão. É um ubre. O Cátia, você anda muito desbocada, cara. Desbocada, mas o nome é teta de moça. Uma teta grande é um tetão. É um tetão. É? É. 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 Você sabe o que a minha ginecologista diz? Não. Que a gente fala... Não, não, não sei. Meu seio. Eu não quero saber o que você fez. A gente fala assim, meu seio. Ela fala, não, é teta. Ela fala que a gente tem teta. E não sei. Será? Será? Ela diz que... Eu não sei. O Cátia, eu não vou comentar esse negócio de medicina, mas que está bonito, está aí. Não está. E, ó, garanto para ti que está gostosa, viu? Parabéns ao Dorisete, mais uma vez. Olha, tanto recheio. Eu conheci a filha do Dorisete agora, uma moça. Simpática, né? É uma linda moça, moça. É linda. Quando eu passava lá, os meus filhos eram pequenininhos, o Joel e ela também, né, a Doris? Mesma idade, são mais ou menos a mesma idade. Mesma idade, é. O Joelzão também era pequeno, Vicente. Enfim, era tudo molecada, Júnior, molecada. E está linda ela agora também. Eu ainda tenho sua mesma idade também. Ah, você tem a mesma idade? Mesma idade. Quantos anos você tem? Eu tenho 62 anos. Ah, mesma idade. Demorou muito para ele responder, hein? Demorou muito para ele responder. É porque ele deve diminuir a idade de vez em quando. Nós somos de 57. Ah, 57? Eu e o Doris de 57. Olha. E viu só? O Cátia, um coxia do Dorisete ou sem coxia, nós batemos um milhão ou ainda não? Não, ainda não batemos um milhão, não. O povo está lento de ontem para hoje. Ah, falta... Quanto? Falta 28 mil. É, mas não falta muito não, hein? Não. Até o final... Até, ó... Até dia 20 de dezembro a gente bate. Ah, eu acho que bate antes. A TV... Eu acho que bate esse pessoal de internet. Presente de Natal. Olha essa massa de smile. Que maravilha isso, hein? Escuta o Grotante, ó. Moxa vida, parabéns, viu, Doni? Obrigado, meu lindo. Te agradeço, meu amigo. Meu cliente de longas datas. É verdade. Como a Cátia falou, Ana Maria também. Também, é verdade. Você começou com a Ana. Aí a Cátia lá no Notch a Notch, fiquei todo tempo com você. Quando eu fui? Depois, em outras emissoras também. Também. O Notch a Notch, ele está lembrando da Record, não é? É. Você vinha um pouco antes do Cidade Alerta. Isso, e ele começou com a Ana, eu entrei, depois que a Ana saiu, e já, e ele já estava, o Donizete já estava quando ela morreu. Eu passava a imagem daquela mesa da Ana Maria. É verdade, passava? Porque eu era magrinho, que nem o Joel. Hoje eu entalaria na mesa. O Cátia, termina aí quando você quiser terminar. Fechou. Eu quero falar do um milhão da Cátia. Tá bom, combinado. Chegar um milhão. Já chegou aí contigo. Pode deixar. Beijo. Gente, ó, bom fim de semana pra todos. Plateia, obrigada, viu? Beijo, doutor. É um prazer ter vocês aqui. Agradecer a você de casa. Depois vai nas redes sociais do Melhor da Tarde pra pegar a receita. Beijo, gente. Obrigada, Donizete Razo.